Eu acredito que você já sabe que tem como utilizar a câmera do seu celular como uma webcam no seu computador. Mas também acredito que você apenas tem a opção, ou assim você acredita que tem apenas a opção, de utilizar um aplicativo de terceiro para poder utilizar essa função. Mas não se preocupe porque no Windows 11, pelo menos na versão 23H2 ou a 24H2, você tem essa função nativa no próprio Windows e isso vai facilitar muito a sua vida. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como configurar e ativar essa opção passo a passo. E não é difícil, é molezinha. Vamos lá. Essa funcionalidade é ideal para quem é criador de conteúdo no YouTube, no Instagram ou em qualquer outra rede social. E também se você grava vídeo para o próprio YouTube ou faz transmissão ao vivo aqui também na plataforma, ou também na Twitch ou qualquer outra, eu tenho certeza que você vai ter o seu trabalho muito facilitado a partir de agora. Antes da gente começar, vamos verificar se a gente tem pelo menos a versão 23H2 ou a já última versão 24H2. Então a gente vai fazer o seguinte, primeira coisa é vir no menu inicial e em configurações, e aqui em configurações vamos aqui em sistema e vamos descer até a última opção que tem o nome de sobre. Clicou aqui em sobre, você vai verificar aqui em especificações do Windows, qual a versão do seu Windows. Então primeiramente você tem que ter essa versão que é 23H2, que é a penúltima grande atualização que a Microsoft fez, ou se você já tiver a versão atualizada que é 24H2, então também você já está apto para utilizar esta nova funcionalidade. E caso você não estiver ainda, você precisa atualizar o seu computador. E agora vamos configurar o seu celular Android para que ele possa ser usado como uma câmera no seu computador. Então vamos fazer o seguinte, primeiramente eu quero que você pegue o seu celular e faça essa configuração. Não lhe de conta já o aplicativo que eu estou usando aqui, que ele vai estar ativo para você já já, mas eu já vou utilizar esse próprio aplicativo para ter a funcionalidade na tela aqui do computador para não precisar gravar a tela do celular e depois passar para cá. Então eu já vou fazer direto aqui e esta função vai ficar ativa para você quando você terminar essas configurações também. Então aqui na tela do celular você vai vir até em configurações. Já estou aqui em configurações e em configurações você vem aqui em aparelhos conectados. Se eu estiver aqui na opção de conexões, vai depender muito do seu aparelho, o modelo do seu aparelho. Você pode vir aqui que esta opção vai estar em aparelhos conectados. Clicou aqui em aparelhos conectados, você virá até aqui e vai ter que confirmar se vincular ao Windows, essa opção aqui vincular ao Windows e o multicontrole estão ativadas. Se não tiver você deixa ativado. Com o celular pronto agora vamos ativar essa funcionalidade no Windows 11. Então vamos novamente aqui em configurações e agora vamos aqui em Bluetooth e dispositivos e aqui vamos em dispositivos móveis. Clicando em dispositivos móveis, essas opções tem que estar ativadas. A primeira é permitir que este computador acesse seus dispositivos móveis. Então você ativa, se não estiver ativado você ativa. E também vincular ao celular. Esta aqui é a funcionalidade principal em que você vai ter acesso ao teu celular e também vai disponibilizá-lo para fazer o trabalho de webcam. Então lembrando, vincular ao Windows é o nome dessa funcionalidade, tá? Depois dessas funções ativadas aqui, você vem em gerenciador de dispositivos e clique em adicionar dispositivo. Quando você clicar em adicionar dispositivo vai ter a opção para você conectar o teu celular e você vai fazer essa configuração. Vai ter um passo a passo como você conectar e após isso o seu aparelho já vai aparecer conectado como está o meu aqui. Mantenha esta opção habilitada. Esta aqui também, mostrar dispositivo móvel no explorador de arquivos. Usar como uma câmera conectada. Esta é a principal função que vai fazer você utilizar o seu celular como um webcam. E também se você quiser deixar ativo também. Quando você utilizar esse aplicativo de vincular ao Windows se você quiser que as notificações do celular apareçam também no seu computador você pode deixar ativado aqui. Bem, agora eu já vou sair daqui. E agora eu vou clicar aqui e vou mostrar para vocês como isso funciona. Clicando em abrir e vincular ao Windows este aqui é o aplicativo principal para você ter acesso ao teu celular. Então a partir daqui você tem acesso ao seu celular. Por exemplo, se eu clicar aqui já vou ter aqui a tela do meu celular disponível para mim. Agora se você fez tudo certinho quando você for utilizar qualquer aplicativo e utilize a webcam, você vai ter a opção de escolher ou melhor, quando você tiver a opção de escolher qual dispositivo de captura de vídeo você quer usar para gravar ou para fazer uma transmissão ao vivo ou para fazer qualquer captura de vídeo você vai ter a opção do seu celular disponível também. Se você tiver mais de uma câmera, vai aparecer a câmera e também o seu celular. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Eu estou com o celular aqui. Eu vou mostrar isso para vocês porque não vai dar para mostrar na tela. Já vou utilizar o celular aqui como webcam. Então eu vou vir aqui no meu OBS O meu OBS já está aberto aqui não está aparecendo para vocês mas ele está aberto aqui na tela e vou aqui na minha cena e também depois em fontes eu tenho a minha webcam que é esta webcam que eu estou conversando com vocês e vou aqui nas propriedades para mudar o dispositivo o dispositivo de câmera. Então agora eu vou escolher ao invés da minha câmera eu vou escolher o meu celular que já está aparecendo ali como uma câmera virtual do Windows. Então ele vai fazer esse pedido de conexão já está o meu celular aqui gravando tudo, está bom? Já está gravando tudo aqui. E vou falar para vocês se você tiver uma câmera muito boa do seu celular você vai ter uma qualidade excelente porque o dispositivo já vai ser capturado na melhor câmera que você tem no seu celular. Bom, aqui com esta opção aqui ativa vai ficar este pop-up aqui para você alternar entre a câmera traseira e a câmera frontal e você pode pausar também aqui esta gravação com esta filmagem aqui. A partir disso você pode fazer posicionar a sua câmera para qualquer posição que você queira num pedestal, num tripé seja onde for e você fazer a sua gravação aqui no OBS ou qualquer outro aplicativo que você usa normalmente. Lembrando, eu estou utilizando esta funcionalidade com meu computador ligado através do cabo vou mostrar para vocês aqui através do cabo e meu celular, claro está conectado na rede Wi-Fi. então isso pode ser feito de forma tranquila há uma maneira também de fazer se o celular estiver conectado no cabo USB no computador mas aqui, claro você vai ter muito mais praticidade só basta você ter uma boa conexão com a internet para você não ter travamentos na sua filmagem. Mas já testei a gravação aqui também e funciona muito bem funciona muito bem pode ver aqui a nitidez muito boa eu tenho um outro celularzinho aqui que fica aqui que eu utilizava como um deck um stream deck não utilizo mais isso é na época que eu fazia lives e vocês podem ver que está funcionando perfeitamente eu vou mostrar para vocês aqui olha só a opção que eu estou utilizando no momento é o meu celular que está aparecendo ali como um dispositivo de captura agora eu vou mudar aqui novamente e vou colocar a minha webcam vou colocar a minha webcam aqui mudou para a minha webcam beleza? então esta funcionalidade é muito interessante muito bom para você que quer ter mais qualidade em suas gravações e nas suas transmissões ao vivo se você tiver um celular com uma boa câmera bem agora é com você é só você ajustar a iluminação ajustar a posição perfeita para você utilizar a sua câmera e fazer o seu trabalho e aí gostou dessa dica? se você gostou já aproveita deixa aquele seu like maroto se inscreva no nosso canal e marca o sininho para você não perder mais nenhuma novidade aqui no meu canal eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima valeu tchau tchau perfeito tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti